Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, eu vim trazer uma tag. Eu fui desafiada pelo canal da Norma Europe. Vou deixar aqui o cantinho dela aqui, o link eu vou deixar aqui na descrição. Ela me desafiou, gente, tag de supermercados. Então, eu deixei anotadinha aqui as perguntinhas, tá? Já faz algum tempinho já que ela me desafiou, mas só que eu, como eu não tive muito tempo, então, quando eu respondo o vídeo, faço vídeo assim de tag, essas coisas assim, eu já gosto de gravar um monte de vídeo num dia só e eu já aproveito a oportunidade, né, gente? Aproveitando, então, já vou pedir vocês pra se inscrever no meu canal, deixar aquele like. Quem não me conhece, gente, eu sou a Michelle, eu sou a mãe do Pedrinho, tá bom? Então, vamos pra tag, gente? Bom, a primeira pergunta, gente, é que ela me fez, é... O que você coloca primeiro no carrinho quando você faz compra? Geralmente, eu começo pelo bruto, né? Arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão, essas coisas assim, pesadas, já de forro, pesado, já começo pelo bruto. É... A segunda perguntinha, gente, o produto de marca ou você vai pelo preço? Bom, depende muito, isso é muito relativo, depende muito da marca e depende muito do preço, né? É... Por exemplo, eu uso muito produto de marca do sabão em pó. Eu gosto muito do sabão em pó homo, gente, eu não... Porque o sabão em pó homo não mancha, eu gosto muito. E mais eu vou pelo preço também, por exemplo, desinfetante... É... Isso é muito relativo, né? Às vezes um biscoito, às vezes tem um biscoito que é muito baratinho, Mas às vezes ele contém muita gordura, muito açúcar, muito... É... Aí eu prefiro já mais os preferidos aos mais caros. Então, geralmente, na maioria das vezes, eu vou mais pelo... Pela marca. Pela marca, eu acho que... Eu já sabendo mais, sou de testar produtos novos. Às vezes eu não conheço um produto lá, mas eu dou uma olhadinha. Se for muito baratinho, às vezes... É meio suspeito, né? Mas eu gosto muito de ir pela marca, tá? É... Terceira, frutas na feira ou no supermercado? Bom, pra quem não sabe, eu trabalho numa mercearia. Então, eu geralmente já compro na mercearia. Por quê, gente? Porque toda segunda e quinta-feira, lá na mercearia, se faz em seasa. Então, chega tudo fresquinho. Então, foi... É os dias que eu faço minhas feiras, né? Que é na segunda e na quinta. Então... Nada de feira. Tem feirinha em frente à minha cidade, lá na praça. Às vezes, eu vejo passar alguma coisa. Às vezes, tem gente que vende aipim. Coisa que não vende na mercearia, eu já... Geralmente, eu já encomendo, já pego lá até a feira. Mas a maioria das vezes é na mercearia mesmo, porque eu pego os produtos, tá? A quarta pergunta, gente. Como você escolhe a carne para comprar? Eu, geralmente, já compro a carne no açougue. Eu faço pedido pelo telefone. É o açougue que fica em Valença. Lá no Matadouro mesmo. Então, a carne já vem fresquinha. Já vem um preço ótimo. Eu já passo cartão, já de uma vez. Já compro carne pro mês inteiro. Já me alivia bastante. E, às vezes, eu compro coisas congeladas também. Como frango, algumas coisas, assim, peixe. Já compro lá na mercearia mesmo. A quinta pergunta, qual o biscoito preferido? Esse aqui, gente. Não existe biscoito melhor que esse. Eu sou apaixonada nesse biscoito e não aceito que me prove ao contrário. Sem brincadeira. Eu amo mesmo esse biscoito. Desde criança, eu sempre compro. É um biscoito que não falta na minha compra. É esse biscoito. Às vezes, eu compro da linha Dalt. Mas, eu prefiro esse tradicional, esse integral mesmo. A sexta pergunta, gente. Você compra alimentos congelados? Sim, gente. Eu compro. Eu compro carne, frango. Às vezes, eu compro lasanha. Eu compro nhoque congelado. Ah, eu compro muita coisa, sim. Compro sim, tá? A sétima pergunta, gente. Produtos de limpeza que você mais compra? Ah, eu gosto muito de comprar água sanitária. Tá? Água sanitária eu compro bastante devido aos meus cãos, né? Eu tenho muito cachorro aqui em casa. Na área de limpeza. Se bem que meus cachorros aqui não fazem muita sujeira aqui em volta. Na minha casa não tem cheiro de urina. Mas, de vez em quando, um cachorro vai mijando na varanda ali. Eu já jogo água sanitária. Pra lavar banheiro, pra lavar roupa. E eu gosto muito. É um item que eu não dispenso, que não pode faltar na minha casa. É água sanitária, tá? A oitava pergunta. Você prefere supermercado grande ou mercearia? É óbvio que eu prefiro mercado grande, gente. Eu já tive oportunidade de ir no atacadão várias vezes. Eu fico louca pra encher um carrinho e voltar pra casa com o meu armário cheio. Mas, as circunstâncias não me permitem porque eu moro longe. Mas, em Valença, na minha cidade vizinha, tem supermercados maiores. Mas, pra ir lá, tem que ir de carro, tem que ir com o tempo. Então, eu já prefiro... Já faço aqui na mercearia mesmo. Vou em Valença, às vezes, pego algumas promoções. Porque, realmente, cidade maior, assim, quanto maior a cidade, mais chance de ter mais barato, né? Mas, ultimamente, como eu trabalho na mercearia, eu tenho feito aqui na mercearia mesmo. A oitava pergunta. O que não pode faltar nas suas compras? Gente, o que não pode faltar nas suas compras? Não pode faltar nas minhas compras é queijo, presunto, mussarela. Gente, é uma das coisas que não falta na minha compra. É presunto e mussarela. Você pode vir aqui em casa a qualquer época do dia, do mês, tem sempre presunto e mussarela na minha geladeira. Nunca deixa de faltar. Acabou, já trago mais. Porque, às vezes, você quer fazer uma tapioca, às vezes, você quer fazer uma receita, quer fazer alguma coisa, assim, já tem. Entendeu? Na sua geladeira. Eu sempre deixo. Às vezes, tem pouco. Às vezes, tem bastante. Mas, eu sempre deixo na minha geladeira. E a décima pergunta, gente. Desafia alguns amigos. Ai, eu não dei o tempo de eu comentar, de eu desafiar ninguém. Eu esqueci, literalmente, de mandar mensagem se eu podia desafiar essa pessoa. Mas, pelos canais aqui que eu conheço, eu acredito que... Tag do supermercado. Vamos, vou desafiar aqui uns canais. Vamos ver. Da Ritinha, da Somos Três. Que é um canal de vlog. Ela gosta muito de fazer essa tag, né? Da Edilma também, do Diário de uma Mulher. Vou desafiar você também, né? E deixa eu ver alguns outros canais que gostam de fazer essa tag. Gente, eu não lembro. Mas, eu vou deixar as perguntinhas aqui na minha descrição, gente. Quem quiser, pode se sentir à vontade a fazer essas tags, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Inscreva aqui no canal, gente. Deixa aquele like pra mim. Vou dormir. Vou dormir. Então, é isso, gente. Esse aqui é o Pedro Henrique. Tá fazendo muita bagunça, comendo biscoito. Eu já comi, já. Então, gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, quem quiser fazer a tag, vou deixar as perguntinhas aqui na descrição, tá bom?